E chama-se que é da fratura e à semelhança de outros trabalhos, é uma performance em que eu confronto um sistema ou um método de rigor, digamos assim, ou de seleção, com um lado mais imprevisível e mais difícil de controlar, que é oferecido pelos materiais e pelas suas características. Então, nesta primeira performance, que é da fratura, participam três intérpretes, ou três performance, que vão sujeitar um material a um processo de seleção muito simples e muito básico, uma espécie de filtro, que vai operar ou sujeitar esse material a essa seleção e, portanto, criar aqui um rigor onde ele não existe. Então, a performance consiste exatamente em despejar um material irregular e com uma qualidade física caótica, digamos assim. É uma rede que vai filtrar e vai selecionar as partículas mais pequenas, deixando-as maiores nessa espécie de reservatório. Portanto, a ação é muito simples, é curta e acaba por ser surpreendente a maneira como depois o material se emancipa ou, de alguma maneira, se autonomiza e cria os seus defeitos para além daquilo que eu poderia esperar ou prever. Obrigado. 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 Obrigado.